Salve, salve galera, inicia nossa live aí de x-treino antes de salsar de membro do squad em galerinha eu tenho 43 jogadores hein galera, a salinha tá ficando top, Arthur, senta aqui, porque eu tô mandando tá bom Yasmin, quieta tá muito bem tá muito bem tá muito bem e aí TH, salve TH, beleza minha linda, como você tá meu mano? seja muito bem-vindo manito, seja bem-vindo a galerinha que tá chegando na live deixa eu colocar aqui, reconectar a essência, o vídeo estiver travando assim para reconectar isso aqui não vou mexer não 44 aí de cima, nossa linha tá ficando boa hein mano dá uma passada, passada nos times cadê, ó a F tá, a F tá, né manito? ela tem a rxmwtg xd só tem um garangã, tem outra line da tg sozinha tem aqui o squad completo da tg aqui a F ó, tem a F minato lion e klebe klebe batman menor atrás biel outro da tg, gt também, pessoal da gt ó, pessoal da mw aqui e tem outro da gt, o abrão só ali tem um teozinho, pessoal da mf aqui também galera mf 12 fps eita lasqueira o homem é brabo hein joga a massa com 12 fps imagina com 60 fps 49 jogadores hein galera, aí sim mano já pensou mano voltar a ser sala cheia TH? já pensou x treino com sala cheia? igual antigamente seria top né mano todos os slots cheios galera, se estiver na live já deixa aquele like galera se inscreve no canal aí quem não é inscrito hein mano fortalece nós aí só let's bora já vai ser estartada a nossa primeira salinha aí de salsagem nem deixa eu abaixar a tv ali galera só para não dar direitos autorais deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver pessoal jogando muito hein gg eita mano e vamos começar hein galera bora começar a nossa primeira salinha de salsagem nem e aí 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 eu e aí e aí eu mudou o controle do Drone e não era assim não lembro só sei que tá na hora Vamos ver na gameplay se vai estar de boa Eu coloquei o gráfico no máximo, galera Meu gráfico está no máximo, beleza? Ah, que mostra Ah, isso aqui eu não tinha mexido não, mano Ah, que da hora Deixa eu ver aqui, calma aí Deixa eu apertar aqui de novo Ah, não Já dá pra mostrar quem está com quantas kills Que da hora, essa função não tinha visto não, mano Achei top, galera Durante a partida dá pra ver aqui, ó Quem está com eliminações Ixi, mano, teve um pessoal por fora Slot 4 aí, mano Bora que bora, galera Nossa, é a primeira salinha de salsagem Olha os melhores salsagem aí O squad do CM10 Bora ver qual vai ser as primeiras equipes aí que vai cair na bala, hein, galera Será que vai ter alguém corajoso pra cair no barco? É, só o delay que está muito Está muito grande o delay, manito? Eu fiquei na dúvida de colocar Eu coloquei em 75 segundos Tinha 45 Aí eu falei, ah, mano Vou colocar 70, né, mano Mas pra quem vai jogar X-Train no campeonato, mano Tem que ser assim mesmo, mano As equipes tudo caindo, hein, galera Bora ver, ó Aqui O pessoal aqui Vai cair na bala aqui, mano Ou vai passar direto? Acho que vai passar direto Vai passar direto aqui Vamos ver o pessoal da F aqui Onde que eles vão? Também vai passar direto Voltou Voltou o pessoal aqui da F Vai bater de frente com a MW Tem pessoal caindo no evento Bora ver aqui A F e MW, galera Duas equipes aí É a line do CM10, galera Line do CM10 aí Bora ver aqui quem vai Quem vai Ser o primeiro Sorteado aí A fazer sua primeira eliminação Pessoal da F Batman, Taz, Biel e Kleber As lendas aí Estão jogando tudo juntinho, pessoal Estamos aqui na visão do CM10 Bora ver quem está perto aqui Ó a bala cantando Ixi, o Kleber Oxe, o Kleber está lá do outro lado, galera O Kleber está lá do outro lado Foi lá para o evento O Taz está bugado? O Taz está bugado? O Taz está bugado, eu acho, hein, mano Tem um Batman aqui Bora voltar para o Taz O Taz está debaixo da terra? O que é isso aqui, velho? Eita, H O que aconteceu com o Taz? Batman está no chão O Taz está debaixo da terra Eu acho que Deve ser bug Não sei, né? Vamos ver Ele está debaixo da terra O pessoal da MW CM10 levando o Batman aí Fazendo sua eliminação E eles estão procurando o Taz, hein, mano? Estão vendo movimentação Mas não estão achando O Taz Eu sei que tinha um bug do chão, mano Agora, mas faz tempo isso Hoje em dia Eu não vi mais, não Tá Muito estranho Bora ver aqui O Kleber está lá do outro lado, galera Ih, o Manito está voando ali O Kleber tomou muito dano ali no evento, galera Tem um Kleber Pessoal da AGT E tem um Outro pessoal da AGT aqui desse lado Vamos ver onde está Aqui, a bala acontecendo aqui Menor A F contra a F, galera Estamos na visão aqui do menor Menorzinho Vai pegar o canhão aqui, será? Pegou o canhão Puxou o canhão Vamos mandar aquele flyshot Insano, será? Olha o aço na mina dele Mandaram aquele flyshot Vai para cima do aço Não conseguiu nada Está tentando Mas não conseguiu Tomou muito dano O Baby Derruba Baby Acabou eliminando A lenda aí Bora ver onde tem bala Bora ver onde tem mais bala Eita, a bala acontecendo aqui Tem gente na bala aqui GT e Panda Contra o Teuzinho O Teuzinho está jogando sozinho O Teuzinho puxou seu teleporte Estão procurando o Teuzinho ali Galerinha, não está achando Cadê o Teuzinho? O Teuzinho já está lá Já levaram o Teuzinho O Teuzinho já está no chão Eu vou dar de melhorar no gráfico, hein, galera Está dando uma travada aqui Vou diminuir o gráfico Deixar em... Deixar aqui, ó Olha lá O Teasy Teasy contra o Panda Já derrubou o Panda O Panda já derrubou mais um ali, galera O Panda derrubando mais um ali Já está finalizando Duas eliminações aí do Panda, galera O Pamonha está chorando ali Vamos levantar o Pamonha E está dando umas travadinhas monstras aqui, galera Calma aí Estou achando que o meu jogo vai bugar, mano Estou achando que o meu jogo vai bugar, galera Vai bugar meu jogo, mano Não acredito, vai Bora ver onde tem mais trocação aqui, galera O pessoal da XD aqui Ó, já enxuma as duas lendas aí Tem o GT-Rum ali Ó, o TG-Rum derrubando o Minato Ó, F-Minato ali, mano Vamos ver se nós achamos ele Cadê o TG, 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 TG Cadê o TG? O Dragon, o TG, o Wallace, o Dries Ó, tem o pessoal da MW aqui MW contra MW aqui também, galera MW contra MW Bem próximos aqui O Manito Hikes está no chão ali MW com pouca vida, galera MW com pouca vida O CM-10 ali na bala também Bora mudar para visão para o... Pessoal aqui Vai pegar o CM-10 CM-10 está no chão MW com no fly shot Só o CM-10 está no chão ali, galera Bora ver o... O Rayman O Rayman está levantando o CM-10 ali Pessoal... Ah, o Manito está chorando Por isso que ele não mandou bala Já foi levantado ali o CM-10, galera MW com 4 eliminações A F-Leon é o Leão Eita, Leão Bora lá Cadê o Manito? Ele ainda está debaixo da terra? Será, mano? Cadê? Arthur, de novo, Arthur Não Olha o pessoal aqui na bala, galera O Dips O Daps Daps ali tentando salvar seu time Panda não deixou, galera Panda não deixou E ainda conseguiu salvar seu time Só que aí o Panda está ligeiro O Panda vai ficar olhando para o céu Vai ficar igual o Pipa tentando parar Olha lá O Manito no chão Já foi para cima Está quase derrubando Está quase derrubando Mas tropeça, mas não cai Derrubou, galera O Panda levou mais um Tem dois chorando O da MW O Panda levou dois Tem o Shiba O Shiba, galera O Shiba pegou um lutezinho ali E já está luchando para cima dele Todo mundo, galera E não tem como O Shiba foi de base, galera GT levou Aí o pessoal da MW Não tem como O Clebinho fazendo sua rotação no gás, galera Olha o item misterioso aí Já está no mapa para vocês aí Bastante item misterioso Tem o Batman aqui sozinho Batman vai salvar seu time Já Salvou, não Batman não salvou Tem um respawn onde para ele salvar? Tem no Vale do Mel Trocação aqui, galera Trocação acontecendo aqui Que já tem o Marcos no chão Rayman derrubando o Marcos aí, galera E já finalizando também Olha lá o Manito New TG News ali na visão do Marcos Do Rayman, galera O Rayman mandando muita bala Acertando as balitas Mas não derruba Não cai Nossa, derrubou Conseguiu a derrubada aí, galera Rayman amassando aí O Manito New ali da TG Está chorando Sendo finalizado também Bora ver aqui, galera Muita gente aqui nesse pedacinho de mapa Robozão aí do Rozugi Rozugi de Robozão Tem um Ruok ali, galera Ruok mandando bala ali O que o Ruok vai fazer, galera? Vamos ver o que o Ruok vai fazer ali sozinho Puxou o teleporte Vai vazar porque o robô está indo para cima Está complicado Eu tenho o pessoal da TG Separado, galera Tem dois aqui Mas o Ruok está um pouco distante Ruok está um pouco distante MF aqui bem próxima também chegando, galera Muita gente aqui Olha o Robozão Indo para cima do Ruok aí, galera Ruok está sendo perseguido pelo robô Será que vai conseguir escapar, galera? O Robozão vai deixar Derrubar ele Conseguiu escapar Conseguiu pegar um covezinho ali O Robô está indo para cima dele, mano O Robô não quer nem saber Está indo para cima Bora ver aqui O TG Linho O Linho está Ah, tá Pensei que estava desconectado O Ruok está próximo dos seus companheiros de equipe Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A F Shuma aqui Batman com seu Dragonite Shuma com seu descoador Tem o Shuma Garangã Pessoal com uma eliminação por enquanto Duas eliminações Derrubou o Kleber A F Kleber A F Kleber já foi de base Arthur, vem para cá agora Estou mandando Agora Vamos Senta aí Não sai daí Olha o pessoal da TG Aqui na bala também, galera Tem gente aqui trocando bala Puxou o teleportezinho TG e MW Lucas no chão Rayman derruba Lucas Galera no Flyshot Rayman com 5 eliminações, galera Rayman a lenda, o mito Rayman no Flyshot Ele encontra o Ruok Ruok com uma vida muito baixa Ruok já está no chão Porque o Mukame derrubou, galera Mukame terminou de fazer O papel aí do Rayman, galera O Rayman ganhando aquela assistência Aplicou muito dano E seu companheiro Terminou Tem um Tazes conectado ali, galera Tem um Tazes conectado Uma killzinha fácil aí para a galera Deixa eu ver aqui a line do Klebinho Opa, não, calma aí Bora ver aqui, ó Bala aqui Bala para o robôzão Robôzão aqui na bala, galera GT contra a MF, galera O Rimuru ali Bora pegar a visão do Rimuru Cadê Rimuru, Rimuru? Tentou avançar, mas não Não foi O Panda Pamonha aqui embaixo O Tazes também está aqui embaixo Robôzão lá em cima Tá complicado Tem um Astro ali no meio de todo mundo, galera O Astro ali quietinho Ah, mas agora complicou, hein Complicou Para onde que o Astro for Tem gente, mano Gente mirada no Astro ali, galera Tem gente mirada no Astro E o Rimuru E o Tazes ali, galera O Tazes está indo para cima O Panda também está indo para cima Está complicado para você, Astro E agora, Manito? E o Tazes leva O Tazes leva aí O Manito aí Sozinho Estava ali O robôzão indo para cima, galera O robôzão indo para cima O Pamonha já está no chão O Pamonha foi Caiu O Manito ali caiu para o quê? Para Pela Dungeon? Manito Arthur, volta Caiu para a Dungeon o Manito ali Eu acho, hein, galera Caiu mesmo para a Dungeon, mano É a Dungeon mesmo O Manito caiu para a Dungeon O raio caiu na cabeça dele, galera Cuidado com o raio, Axel O raio deu uma lapada Olha o Ghost no chão, galera O Ghost está no chão Derrubaram o Ghost aqui Quem será que derrubou o Ghost? Olha só Vai salvar na frente do Ghost, galera Na frente do Ghost, aí Quem derrubou o Ghost, aí? Foi ele O Yuta que derrubou A line da MW aqui Completinha, galera Com 11 eliminações, galera Se o Rayman aí Além do mito Fez muito abate, galera Olha lá A bala acontecendo, galera E o Rayman está indo para cima TG Dragon Dinossauro, galera TG Dragon Dinossauro Bora ver Pegar a visão do Rayman, galera Está com 6 eliminações Do homem Olha a vista dele aí Privilegiada aí, ó Tem o Manito da MW Ali embaixo TG Nas casinhas Ele vai puxar para o dropzinho ali Bora ver o Swell Swell dentro da casa Brunote Com a espada Bora ver o Luffy Não trave não Trave não, jogo Luffy também dentro da casa TG com dois itens misteriosos Aí, né, galera Ah, não O Dragon já caiu, mano O Dragon caiu, galera Derrubaram o Dragon Bora ver aqui XD, galera XD está na briga aqui Salve, Niviana Boa noite XD pegou o dinossauro aí O do... Da TG, galera A MW Rayman Nossa, o dinossauro Chegando para acabar A festa de todo mundo Baforada para todo mundo Brunote no chão Panda Se tomou rei da cocada preta O CM10 ali no cantinho, galera O CM10 no cantinho Tomando muito dano O pessoal chegou para ajudar Rayman O X entrou dentro da casa Complicou Olha a vida do Shuma, galera O Shuma está... Só com um de vida Que isso? Indo para cima do Luffy Luffy Não vai fazer nada Será, galera? O Luffy Está um peido, Luffy Faz um... O Shuma está um peido Ninguém derrubou o Shuma, galera Rayman com sete eliminações Está com sua espada na mão Vida muito baixa Relando aquele kitzinho Tem um pato ali Caindo No chão A MW aí com 12 eliminações, galera A MW jogando fino do fino E o Shuma reculando seu kit Olha o Garagã ali, galera Garagã ali na parte de cima Com seu desculpador Com seu desculpador Tomou muita dano ali, galera A MW aplicou dano ali Para cima do Shea e do Garagã O pessoal está se reposicionando ali, galera A MW aqui Chegou chegando, hein, mano MW Arthur Lá pro tanto Olha aqui a F, galera A F aqui trocando bala contra Contra quem? Deixa eu ver Quem é o slot 3? É a F e MW O Batman tomando muito dano Olha, mano Estou já no Shiba Rushando ali para cima do Manito Bora pegar a visão do Shiba, galera Eita, lasqueiro O Shiba está no chão Não deu tempo O XR está puxando seu teleportezinho O Kleber no chão Sendo finalizado ali Daps derrubou ele O Shiba ainda está no chão Tem o Batman no dragão, galera Batman no dragão Pode fazer Acabar com a diversão da galera Olha o Batman fugindo ali Volta, Arthur Só tem o Batman, galera Só tem o Batman, mano O Dragon Knight dele foi de base Está tentando fugir Está tentando ser o herói do seu time Só que a vida dele está muito baixa Uma equipe próxima dele aqui, galera A GT está do lado A GT terminou uma trocação aqui Bora ver a XD aqui contra a MW de novo, galera O Shai está no chão O Shai está no chão O Garagã no seu descovador aqui Vamos ver o que o homem vai fazer Já tem dois do time do Garagã no chão, galera Complicou agora, hein, galera Complicou Só tem o Shuma e o Garagã Tem um dropzinho ali O Garagã vai tentar pegar esse drop Esse descovador aí é muito bom, galera Dá para você se reposicionar muito Pegou aquele K3 Está com equipamento bom, manito K4, quer dizer K4, colete 4 Rambão, mochila 4 O loot do Garagã está brabo Está top Carregando o seu arrambão ali, galera Bora ver onde tem mais bala Tem a GT aqui também na bala, galera GT aqui na bala contra a TG Que o Ghost já foi de vez Ghost está chorando Pessoal da TG aqui Briga dentro da casa, galera Tem mais o Edson no chão, galera Edson no chão Bora ver aqui Pessoal da TG Os cortes completinhos TG com duas eliminações aí, galera TG com duas eliminações Aqui, trocação aqui GT MW E outro manito ali Outro time aqui, galera Qual é o outro time? AF do outro lado, mano AF tem o manito desconectado ali Tem o Yuta lá sozinho, galera No gás O Yuta no gás Sozinho Quarto Ih, já acabou a trocação aqui, mano Já acabou a trocação aqui MW centralizou Dominou esse pedaço, galera MW dominou esse pedacinho aqui Ninguém Ninguém tira os homens daqui não, hein, mano Rayman com sete eliminações O time aí com quinze O total de eliminações, galera Jogando muito O time da MW Trocação aqui acontecendo TG e MW também Brunote com a vida muito baixa, galera O gás tá batendo Ih, tem que entrar nessa safe Tem gente aqui trocando Olha lá, ó O MW XR Y Derrubou Mas caiu pro gás, galera O gás O gás tá batendo muito, mano Jogou muito Mas o gás Fez Acabou com a brincadeira dele Mas ele conseguiu derrubar um Bora ver a TG, galera A TG aqui Com três jogadores Um no chão Tem o Batman lá embaixo Tem o EKG também Bem próximo MW ali, galera A A line do Daps Também, galera E aqui, ó MW indo pra cima Do Shuma, galera O Shuma mandando bala Que eu sou a VP Indo pra cima O pessoal na espada Rayman Leva a Shuma Na espadada, galera Rayman com oito eliminações Que isso Tá jogando muito O pessoal da MW, galera Rayman Tá Jogando o fino do fino Tem o Batman sozinho, galera O Batman ainda tá sozinho, galera Só tem ele Tem o pessoal da GT aqui Dois da GT GT O Tass Tashi E o Panda O Hulk aqui ainda não sei O Robôzão, galera O Robôzão pegando fogo aí Fumaçando Mas ainda tá lá Tem o pessoal aqui na bala aqui, galera O Batman O Batman tá trocando bala com quem? Já Tá tomando muita bala o Batman, galera Acharam o Batman ali É o Swell, galera Swell e Batman No Flyshot Não sei o que aconteceu Que ele não aplicou dano Eu acho que deu falha Não engano no Flyshot Relando aquele kit O gás vai bater Tá doendo Relou o kit Deu tempo Mandando bala Acertou um pouco Quase derrubou Conseguiu derrubar Mas caiu também Pro gás Que que é isso, galera Muita gente caindo com o gás Olha a bala acontecendo aqui Rayman de novo Na mira Na captura Abre o Note no chão Mukami ali ruxando Ó o Clebinho Ó o Cleb do outro lado, galera O Cleb tomou muito dano E agora, Clebinho? O que você vai fazer? Tem um Dragon do outro lado também, galera Dragon do outro lado Indo pra cima do robô Tá complicado O Clebinho ali no gás Com sua habilidade Salvando o time Daps com 3 kills O Clebinho com 1 Daps ruxando o pessoal aqui, galera O Daps pode fazer umas kills aqui Conseguiu umas kills aqui, galerinha Ele pode fazer algumas eliminações aqui E pegar, aproveitar E roubar algumas kills Bora ver a visão do Clebinho, galera O Clebinho tomou bala, galera O Mukami derrubou o Clebinho com sua alg Clebinho no chão Só tem um Daps agora, galera Só tem um Daps CM10 termina de eliminar O Clebinho Bora ver o Panda MW ali, galera A line do CM10 Tá Todos os jogadores Olha lá na mira Acetou capa Acetou peito Mas não derruba Ruxando pra cima dele Panda Tá complicado pra ele O Homem A Lenda Derruba 1, galera Conseguiu imitar Mas caiu, galera Foi eliminado Jogou muito Mas não conseguiu fazer Porque o ruxadão da MW Foi insanamente insano CM10 ali Pra cima do Daps, galera Acharam o Daps Complicou pro Daps Só tá ele, galera Só tem ele O que ele vai fazer Eu não sei Só sei que ele tá tomando dano Tá complicado O Gás E o time da MW O CM10 ruxou E levou, galera MW aí A line do Renmin Amassando Pegando o primeiro colocado A line do Daps aí Do Clebinho Segundo colocado E a GT A line do Pamonha Terceiro colocado, galera Topzera demais Que isso, meu amigo Topzera demais Deixa eu Capturar aqui, galera Pra ver Provavelmente o Clebinho vai pedir Então já vamos Capturar aqui A tela E Opa Apesar que eu acho Que não precisa não, né Mas pro desencargo De consciência Eu já capturei, né Topzera demais Essa salinha, hein, galera Que isso Só a galerinha Jogando fino No fino Essa só foi A primeira sala, hein, galera Ainda tem mais duas Mais duas salinhas Foi topzera demais Que isso Deixa eu olhar o chat Deixa eu olhar o chat aqui Aliviana Chegou na live Sala bugada Travando O Clebinho Podia ter deixado Eu fazer o camping Muito melhor que isso Eita, Minato E aí, Fuzzy Galerinha Que estiver assistindo Nós Deixa aquele like, galera E se inscreve no canal Salve, Sensei Olha ele Aqui A próxima Ou TH Eu vou colocar O delay De 45 segundos Então Senta aí Você só vai Quando sua irmã dormir Não Eu vejo Você não Você fica aí Olha 38 Na sala 38 jogadores Tem gente no jogo aqui Esperar a galera Entrar na sala Esperar a galera Entrar na sala Deixa eu ver Talvez hoje Se eu for fazer live Lá na outra plataforma Galera Eu vou fazer Do jogo lá Black Não vou fazer De Salsagem Não Se eu for fazer Que eu ainda Tenho que editar Um vídeo Ainda Mas Qualquer coisa Se eu for fazer Eu vou fazer O Black Do Play 2 Vou jogar lá Senta aí Filho MF Black Eita Tiozinha 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 41 jogadores 41 jogadores Bora galera Bora Bora que bora Que hora que vai ser Estartada Olha Já falou Aí sim As 21 horas e 31 minutos Vai ser Estartada a segunda sala Valeu TH Tamo junto Na hora que ia perguntar Tu mandou Tu é uma lenda Senta aí Senta aí Ai ai Oh hunky Caindo Chefe Bora que bora Galera Vamos entrar Na salinha Aí mano Ninja GT Ninja Penélope Cemi 10 Remain X É Lúmedo É Lúmedo 47 47 Aí sim Herói Herói Sandy E Fire Certo Terra Mostramos Wir ativity de En Am S Boa noite, Leão Salve, minha lenda Como que você tá, meu mano? Tudo bem contigo, Manito? 52 jogadores, hein, galera? Bora que bora, galera Bora aí viver salsagem Quero ver essa salinha cheia, mano Todos os slots cheios, hein? Os 25 slots cheios aí Quanto mais times novos chegar Melhor é piscinado que o Salsar de mim, hein? Só let's bora Aham Vi e começou, galera A segunda salinha aí Sendo estartada Pra vocês aí na tela, galera Não sei, é muito bonito É sério Muito bonito Estou me avisando o STD aí, galerinha Bora ver Oxe, todo mundo tá aqui Caraca, tá todo mundo aqui Ih, o Garagan tá desconectado, o Garagan? O Garagan tá desconectado, galera Eu acho que foi muito Eu acho que foi um pessoal de fora Deixa eu ver se tem mais gente desconectada aqui Af Kleber Af Kleber Klebim É você, Kleber É não É o Kleber Você quer brinquedo? Olha o que isso Vamos ver se eu pegou Agora que bora, galera Segunda salinha aí pra vocês na telinha E que vençam o melhor time, hein, galera Olha os melhores Salsar É a line do Brunolt, galera Os melhores Salsar Bora ver qual equipe Que vai cair na trocação Primeiro, galerinha Boito, quieto Tem o Teuzinho Sozinho ali O Teuzinho tá jogando sozinho Pelo jeito, hein, galera Tem o TG O pessoal da TG Só tem o Dragon O Dragon tá sozinho também, galera O Dragon caindo ali de boa Não tem ninguém pra empatar ele de fazer seu loot Tem o Ghost aqui Bem próximo do Panda Ah, GT contra GT, galera GT contra GT Aqui caindo bem próximo Aqui o pessoal Olha a briga que vai ser aqui, galera Olha a doideira, mano Meu Deus Só o tanto de equipe caindo aqui, galera Nós não vamos sair desse pedaço, galera Muita gente caindo aqui Muita equipe Ó, já tem o MK14 no chão Eros derrubando aí o Manito Muita gente aqui Pessoal da RX aqui Já finalizando aqui o Manito Enquanto as equipes aqui, galera Muitas equipes aqui Bala acontecendo pra cima do Manito da STD Bala acontecendo Ó, deixa eu ver Uma Duas Três equipes, galera Três Quatro equipes Tem quatro equipes aqui O pessoal da MW Rayman na telinha pra vocês O homem O destaque da partida anterior, galera Rayman aí Fazer sua rotaçãozinha ali Capa 2, colete 2 Vai subir no canhão ali Vai fazer aquele fly shot O Eros já tá no chão, galera MWX derrubando ali M10 também derrubou outro RX ali na mira Mas não consegue acertar nada A Penelope rushando, galera Bora ver a Penelope Visão da Penelope, galera O CM10 com duas eliminações Penelope aqui na frente Avançando O Chuma derrubou o Kleber, galera O Manito da F Só tem o RX Gypsy ali, galera FX Gypsy ali Tentando fugir Tão fazendo flash olha pra cima dele Ó o homem ali Penelope não rusha não Indo pra cima Penelope Só vai cegar quando finalizar Esse último jogador aí Salve, Dragon Seja bem-vindo, meu mano Perseguição insana aqui Pra cima do Gypsy, galera Gypsyzinho tentando fugir Mas a Penelope não deixa não Penelope indo pra cima E agora complicou Estourou a bolinha da Penelope A Penelope mandando bala Nossa, vida do Gypsy Penelope consegue Sua segunda eliminação, galera Pessoal aqui Na trocação também Pessoal da F aí na trocação Já Não, tem um Panda aqui O Teuzinho, galera Quando tem Teuzinho Teuzinho e Panda Bora ver quem vai ganhar Os dois com a habilidade do dash Nossa, tomou muito dano Mas olha a vida do Panda, galera O Panda levou o Teuzinho Mas a vida do Panda Ficou muito baixa E a briga ainda tem Tem gente aqui, galera Tem o Driz Ah, o Drizzy tá desconectado Tem o Black também Que tá bugado O Black tá bugado aqui, galera Eu acho que ele nem entrou na partida Ele não entrou na partida Ixi, mano Tem uma galera que foi de fora, hein A F aqui, galera Junto com o BKL, eu acho BKL, isso mesmo Olha o pessoal aqui XD e MW, galera Na visão do Garagã Num fly shot Acertou um pouco de dano Mas não finalizou CM10 ruxando pra cima dele Puxando o teleporte Garagã subiu CM10 também Dois pontos sem o Garagã, galera Complicou pro Garagã Tá tomando muito tiro Kleber derrubou o manito da F Minato Que tá no chão Relando o kit ali O Garagã, o pessoal da MW ruxando Não quer nem saber Vai pra cima com tudo Olha ali quem tá Penelope, minha nossa senhora Que flechada Penelope tomou uma besta na cara Que isso, Garagã Cuidado, homem da cabeça Manda uma besta pra lá Nossa, o pessoal foi com tudo MW X derrubando aí o Garagã, galera Garagã foi de base E só tem o Chuma O Chuma deve tá onde? O Chuma tá onde? O Chuma tá salvando seu time, galera O Chuma salvando seu time aí E aí, Wendel Boa noite, minha linda Salvando seu time aí, galera A line do CM10 ganhando a trocação ali na bala Mas olha aqui, galera Tem MW e TG aqui, galera TG Marcos aqui fazendo sua rotação Tem o Nudes Nudes É 2X2? É 2V2? É 2V2 aqui, galera 2V2, TG Ó, tem o News TG News aqui É o que tá aqui em cima Será que eles vão se ver? Acho que eles não vão se ver não, hein, mano Não vão se ver Eles tão procurando, eu acho O pessoal da TG Ó lá onde que eles tão Não vão achar É, não vão achar tão cedo Bora ver onde tá tendo trocação, galera Hum, trocação aqui Chuma Tá na bala Chuma derrubou alguém Derrubou o Daps, galera O Daps tá no chão chorando O Chuma vai finalizando o Daps 3 eliminações aí do Chuma A line do Chuma tá com 4 eliminações A MW aqui perto da BKL, galera CM10 com 2 eliminações aí O Kleb Kleb ali na visão A F, galera Na visão Acertou um K Acertou 2 Não conseguiu derrubar Mas acertou muito dano nele O Rank ali No couve da árvore Tem 2 Estão ruxando pra cima de 2, galera CM10 aí O X do outro lado ali Se ruxando Bora pegar a visão do X, galera O X ruxando ali do outro lado Vai pegar a visão do Rank E aceitou bala Mas não conseguiu derrubar Pegou aquele couve Aquele pixel Abriu o telecorte Sumiu Não abriu o telecorte não Sumiu Só sei que tem gente no chão Só tem o Kleb, galera O Kleb Aqui Bora ver o Rayman O Rayman com nenhuma eliminação O Humanito sumiu ali, galera O Humanito sumiu Eu achei que tinha puxado o telecorte Não sei o que aconteceu Mas sumiu Ou deletaram ele Ali eu não vi Mas pra mim ele sumiu Ficou invisível Bora ver aqui O pessoal da MW Ó Veio pra cá Bala que trocação Com a terceira Aqui O Rex tá no chão Panda derrubando o Rex Aí, galera Ele já foi finalizado Panda com 4 eliminações Tem o Kleb lá do outro lado Galera O Kleb é sozinho Do outro lado ali Tem o Minato também Kleb é Minato Ó a MW Indo pra cima Da GT, galera A MW tá atrás de Kill, galera Rayman Pra vocês na tela Pegou aquele canhão Vai fazer aquele flyshot Vai pegar gente no aberto Aqui acertou Nossa, muito dano Aceitou Olha o flyshot Derruba um Vai derrubar outro Nossa senhora Que que é isso, mano Ruchadão insano da MW Só tem um panda, galera Penelope ruchando no carro, galera Penelope não pra cima Aplicou o dash Não deu no bala Acertou o carro Acertou dois E derruba Três eliminações da Penelope, galera Que ruchadão insano MW com 11 eliminações, galera Tá jogando demais o pessoal da MW Tem o MF Black aqui sozinho, galera O MF Black tá desconectado Não entrou na partida Ó o item misterioso ali Pode tá pegando o item misterioso Hum, tem essa line aqui do Tizinho Que é da TG, né? Line da TG Isso mesmo Tem um Drago Drago ali perto do item misterioso Será que ele vai pegar, galera? O que será que ele vai achar? O que será que ele vai achar, galerinha? Bora ver aqui a line do Klebin Cadê o Klebin? O Klebin tá no gás, galera Fazendo só rotação de barco, galera Klebin no gás Fazendo rotação de barco E o pessoal aqui da MW Aqui do outro lado O Klebin jogando sozinho Vai ser o... O... O salva-vidas O Klebin Vamos ver o Drago O Drago vai pegar o que, galera? Olha o que o Drago vai pegar Tá sozinho o Drago E já vai pegar o Dragon Knight Dele ali, galera Dragon de Dragon Knight A disputa aqui no item misterioso, galera Garaghan Tizinho também Pessoal na disputa aí Da espada, galera Todo mundo quer pegar essa espada O Garaghan tá bugado no skate? Cadê o Garaghan? Calma aí Cadê o Garaghan? O Garaghan ficou bugado no skate, galera O Garaghan ficou bugado no skate, mano E ninguém consegue derrubar ele O que aconteceu com o homem? O que aconteceu? O Garaghan... Derrubaram o Garaghan, galera Derrubaram o Garaghan O Garaghan foi tentar pegar o item Mas ficou bugado no skate Só tem um Garaghan Só tem um Garaghan, galera Só tem um Garaghan, galera O Xuma Que deve estar bem longe Pessoal com o Dino aqui Bora ver aqui Onde tem mais trocação Tem o TG New aqui Pra cima do Yuta O Marcos O Marcos também Tá indo pra cima do Yuta Bora pegar a visão do Marcos Aqui no skate O Yuta... Ó, o pessoal aqui também na bala A MW contra a TG, galera Vai descer do Dino aqui Ó, o CM10 Tá de carro, né? CM10 tá de carro Bora pegar a visão do CM10, galera CM10 com três iluminações aí O pessoal tudo no carro Tem uma vida muito baixa ali, mano Tem alguém com uma vida muito baixa ali Pessoal Ó, o X chegando na briga O X ali do outro lado Bora pegar a visão do X, galera O X com quatro iluminações O X tá no chão Corajoso Com o Dino Mandou muita bala pra cima do Manito Ele tá com o seu livro O livro do Harry Potter Vai fazer aquele flyshot pra cima do Dino Mas não conseguiu derrubar O pouco de dano que ele der nesse dinossauro é bom Porque... Esse Dino é chato no aberto Quem tá no aberto tá ligado Tem um Hulk ali do outro lado, galera Um Hulk ali do outro lado Eu acho que ele não tá vendo Arruchando pra cima dele Todo mundo pra cima do Hulk, galera É muita briga Muita bala Já tá no chão Ó, o X com pouca vida Nossa Derrubou mais um Manito do Dino, galera O King foi de base O X conseguiu seis iluminações, galera X aí com seis abates Que isso, mano Jogando muito o pessoal da MW Três iluminações o time aí, ó O time da MW com três eliminações Bora ver Tem a TG Tem a line da mista aqui Deixa eu ver qual que tá bem mais próximo aqui de trocação Essa daqui, a TG E a Yuta aqui Tão bem próximo Eles provavelmente estão de robô, hein, galera Eles estão de robô, ó A TG tá de robô Esse robô é chato, hein O Black não entrou no jogo, né Ficou bugado Tem o Yuta, hein O Yuta ainda tá vivo aí, galera O Yuta Homem é brabo Ainda tá vivo TG e marcos aqui de veículo de skatezinho Estão em dois XD aqui no gás, galera XD tá no gás O pessoal da XD tá no gás O pessoal da XD no gás ainda Bora ver aqui, ó TG Já veio pra cá Não, aqui já tá bonito A F tá bem próxima da TG, galera Possivelmente vai tratar Uma trocação aqui em TG e a F Bora ver Olha o Kleber avançando pra cima da TG Com cautela Tá o squad completo da TG Salvar ali O pessoal vai ouvir o barulho, galera O pessoal da TG vai ouvir o barulho Já tá indo pra cima o Luffy Do Kleber Eita lasqueira Kleber tá tomando muita bala Desce pra lá, desce pra cá Bala pra lá, bala pra cá O Kleber tá no chão Ficou muito dano pra cima do Luffy Mas quem ganhou foi o Luffy na trocação Bora ver Cadê o Minato? Minato Bora ver o Minato Minato tá vazando dali Minato tá vazando, galera Possivelmente ele vai querer salvar seu time Só que ele tá indo pra cima da BKL, galera BKL na visão aí Vixe Maria Complicou pro Minato, galera Complicou pro Minato Tem um time ali Todinho ali, galera Ele tá enganchado Ele tá enganchado Complicou Vixe Maria Rambão O Manito tá de Rambão Tá complicado pra ele O dinossauro dele tá enganchando, galera Tá enganchado o dinossauro dele O homem tá perdido aqui no meio da cidade Vai ter que mudar sua rotação Só que agora o Manito Só que agora o Manito do Discovador Não vai dar paz pra ele, não E é o Kleber que tá Discovador Olha o skin do Discovador aí, galera Lindona essa skin, hein Vai pra cima do Minato Só tá o Minato ali, né? Tentando fugir E despistar Mas O pessoal não vai deixar barato, não A Penelope aqui, galera Penelope bem próximo do pessoal aqui da TG Ela pegou o Dino lá do outro lado Ó, o Brunote aqui De carro Mandando bala pra cima do Manito ali O carro tá meio que atolado na terra Mas é pouco de renderização, galera Eita, lasqueira Ó, o Minato de novo, galera O Minato tá no meio de todo mundo De tudo e todos, galera Minato no meio de todo mundo Ó lá, pessoal Nossa, o Minato tá com um de vida E cai Suel derruba o Minato Minato tentou Fazer de tudo pra sobreviver Mas não deixaram Tem o TG News aqui Tem o Luffy chegando E tem mais outra equipe MW, galera MW aí TG MW E TG News ali E o RX lá embaixo, galera RX e Uta Tem o Luffy aqui Bora pegar a visão do Neal, galera O Neal tá sozinho ali A MW ruxando pra cima da TG MW ruxando pra cima da TG Vamos ver o que o pessoal vai fazer Tem um Dinão pra cima dele Brunote aqui Pra vocês na tela Acharam o Neal Mandando bola pra cima do Neal O Raimi ruxou Nossa, o Raimi tá no chão Brunote também Minha Nossa Senhora O RX derrubou Brunote também Chuma também derrubou Meu Deus do céu O que que tá acontecendo O Penal Nossa, acabou com a festa MW ganhando a trocação Aqui dentro dessa casa, galera O negócio foi insano aqui dentro Não teve o que fazer MW ganhando com trocações E com 19 eliminações MW Que isso, MW Deixa o pessoal jogar O Clebinho aqui De disco voador O Clebinho com a skin Do disco voador também, galera TG aqui na bala, galera TG Marcos Contra o King Que tá no chão Olha a vida do Marcos Quase que o Marcos cai, galera Olha o Daps Puxando pra cima do Marcos Relou esse kit logo, Marcos Que tem gente chegando Já relou seu kit Tomando o Guaranazinho Puxou o teleporte Clebinho chegando pra cima Clebinho e Daps Clebinho subir pro disco Manito vai subir pro Pterodate Vai vazar Tô mandando bala pra cima dele Passarinho que tá sofrendo Tendo fugir o Marcos ali, galera O pessoal da MW Tentou derrubar ele Mas não conseguiram Clebinho pegou o seu disco voador O Daps ruxando com Seu skate Sbordes Olha o Axel aqui, galera Na bala Axel derrubando o Schumann, galera Tem um TG Wallace lá do outro lado MW com 20 kills, galera O que que é isso, mano? O pessoal tá jogando muito, mano O Marito aqui tá no gás Ah, tá Mas pensei que ele não ia morrer Se não morrer, só ele ia ganhar a sala Bugado O Ryuta E o MK14 aqui em cima De boa A MW indo pra cima da TG, galera A TG é line mista aqui do STD Sextam nove equipes, galera Dezenove players Olha lá O Nito na bala ali, galera Bora ver o CM10 Pé nela Com o Dino Desculpa aí, galera Garaghan ainda tá vivo, galera Olha o STD ali, galera Muita Dino pra cima dele Não sei o que que deve fazer É Dino É Jaime Que isso Puxando pra cima dele Com sua habilidade globo Pula, pula, pula pra cá Já tá no chão o STD Rayman derruba o STD E finaliza, galera Consegue finalizar A safe tá fechando Clebinho no gás ali, galera Clebinho no gás Ah, foi atrás de drop Pessoal, foi atrás de drop Bora ver a line do Clebinho aqui Bora ver o pessoal aqui O Rank aqui Ó, puxou sua habilidade Tinha gente rushando pra cima dele Essa habilidade é boa demais, hein, galera É boa demais essa habilidade Ele vai Rotacionar Tá indo pra cima Ó, o Marcos aqui Com seu Pterodátil Tá bugado pra mim o Marcos O Marcos tá bugado pra mim, galera Olha lá o jeito que ele tá Tá passando a marcha Tá passando a marcha o Marcos Tomando dano ali do gás Ah, ele foi lá salvar seu amigo Só que tem o Tizinho ali Bem próximo O Tizinho tá quietinho, galera O Tizinho não vai sair dali tão cedo Só que ele tá fazendo barulho Mas o Tizinho tá de espada, galera O Tizinho tá de espada Ó, o Tizinho O Marcos salvou seu companheiro ali O Tizinho vai Tá mirando Só que tem um DAP chegando ali, galera O DAP chegando ali Pra cima da TG Vai dropar do disco voador O que esse DAP vai fazer? O Gás tá batendo Acharam o Tizinho ali O DAP, você achou o Tizinho ali também Tá complicado pra TG, galera Tá no Gás E tem um DAP ali Marcando eles, galera Não, não vou relogar Ixi, meu jogo tá dando erro, galera Tá dando erro meu jogo aqui Mas eu não vou apertar relogar Senão eu vou ficar de fora Dessa segunda salinha Ah, é O XD aqui na bala contra o Wallace Galera, chuma derrubando o Wallace O Wallace já tá no chão chorando E o Gás tá batendo forte, galera Gás tá batendo forte Tem o Nutz O Nutz tá de boa aqui sozinho, galera Tem um MK14 aqui também Pode acabar com a vida do chuma Mandando bala pra cima do chuma Complicou Tomou muito dano Ih, tá tomando bala também Tá ligeiro Aplicou o dash Basou Pegou o cover Carregando só o MG Agora eu tenho que ficar de olho Que o chuma vai pra cima dele Não, o chuma não pegou o canhão, não Tem um Garangã Do outro lado ali O Garangã que tá mandando bala pra ele Olha a vida do Niu, galera O Niu quase que cai pro gás, galerinha Quase caindo pro gás o Niu CM10 ali perto do Niu O Niu pegou o veículo, né Tá bugado, mas ele pegou o veículo Olha lá, Penelope Bora pegar a visão da Penelope, galera Penelope vai furando aí Não sei em quem Bora ver aqui O MW ainda com os 4 jogadores, galera Deixa eu ver qual equipe que tá com os 4 jogadores Eu acho que é só MW, né É só MW Tem MK aqui, galera MK Rayman lá do outro lado MK aqui ainda vivo Tem gente perto dele Que é o T Tzinho, né O Tzinho A espada do Tzinho Ruxando Vai tacar a espada Não conseguiu Tomou muito dano O que aconteceu aqui Tzinho levou o MK na espadada, galera Conseguiu levar O que que é isso É, o Axel ali derrubando também, galera Levou O pessoal da XD Foi isso? Levou o pessoal da XD MW com quantas eliminações? 26 eliminações, galera Que isso, mano A Line do Clebinho aqui também tá jogando o final do fino Clebinho ali Ó, o Niu tá no chão O Niu já tá no chão Derrubaram o Niu, galera Olha o Axel, galera Com 12 eliminações Penelope com 5 São M10 com 5 E o Rayman com 4 Pessoal jogando muito Penelope pra cima do Marcos ali Tentando acertar a bola pra cima do Marcos Marcos pegou o Dino Tomou muito dano na Penelope O CM10 que derrubou ali, galera O Marcos A Penelope vai dar seu kit É o que provavelmente foi O pessoal da Line do Clebinho Aplicando dano pra cima do Axel Tomou muito tiro Baforada pra cima do Clebinho O CM10 Que isso, CM10? Tem o Dapps Dapps tá no chão Que isso, galera CM10 levou os dois Topzera demais essa segunda salinha, hein, galera Que sala top, mano O pessoal jogando o fino do fino E mais uma vez A MW ganhando essa salinha, galera MW ganhando essa salinha E segundo colocado A Line do Clebinho Também de novo E o TG Marcos aí, ó Com dois jogadores Pegou o Top 3 As três lendas aí Que pegou o pódio, galera Pessoal jogando muito Quem tiver curtindo, galera Deixa aquele like Fortalece o like E se inscreve no canal, hein, mano Pra não perder nenhum x-treme no nosso Em uma salinha Que tá brava Essa salinha foi top Vamos esperar o horário Da última salinha, galera Da terceira e última sala Ainda bem que deu pra transmitir A partida toda, né Que apareceu eu lá no meu jogo, mano Já volto, galera E aí Obrigado. 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 Voltei, galera. Galera, vai ser startada às 22 horas e 2 minutos, beleza, galera? A terceira e última sala. Passaram o horário aqui e vai ser nesse horário. Pessoal, só tem dois da XD jogando nessa sala. Só tem dois da XD, galerinha. 38 jogadores. Muita gente no jogo aí, o pessoal da RX, o squad todo tá no jogo. Seja pro Note Online. Caramba, o pessoal tá jogando muito, cê é doido, né? Eu não tenho nível pra esse pessoal, não. O nível do pessoal é absurdo. O Paraboy, MW o Paraboy. E aí Os parâmetros das salas foram alterados. 39, KMD Katara Online. Dois minutinhos. Dois minutinhos, hein, galera? Pra começar a sala, hein? Daqui a dois minutinhos. XD De fofo. CRF. Que time é esse? CRF. É novo esse time? Eu acho que é novo, né? CRF. MK14. MK14. O quê? Ó Pai? Ok. Sei é o... Next... Next. Pai. O que é, Yasmin? Eu posso jogar, gente. Não, você vai dormir, vai dormir, vai dormir. A XD, o fofo entrou, tem um parabói aqui na XD. A XD, o fofo entrou, tem um parabói aqui na XD. A XD, o fofo entrou, tem um parabói aqui na XD. Tem muita gente em offline E como vai começar, galera Nossa terceira e última sala Bom x-treino E que vença o melhor de novo aí, galera Salinha topzera demais Pessoal jogando muito Eita, vou quebrar o celular Quebra o celular não, Black Espero que não bugue Uma visão do Shuma Shuma na telinha pra vocês Ih, o Rayman tá de fora, hein, galera O Rayman ficou de fora O Rayman tá desconectado O Rayman tá desconectado Doze equipes E vamos começar, hein Nossa terceira e última sala Bora que bora que ele não vê Muita sala Eita, poxa A velocidade do avião Ah tá, porque dá zoom no mapa Ah, o Rayman Ah, o Rayman entrou no jogo, galera O Rayman tá no jogo O Rayman tá no jogo Olha o pessoal aqui Olha o Garaghan XD aqui contra XD contra CRF, galera CRF na tela pra vocês aí Contra a XD Bora ver o Grispto, Next e o Boom Bora ver a galerinha aí, mano Vamos ver os Minitum jogar aí Ó, a XD na tela contra CRF Bora ver A bala acontecendo O Garaghan deu pra cima O Boom tomou um daninho ali Nada que assuste, mas tomou um daninho Ninguém derrubou ninguém Tá lá no kit O Chuma lá embaixo O Fofo Chegando ali O Fofo entrou na casa O Fofo tá ali Ó o Chuma Nossa, a vida do Boom O Boom tá com vida muito baixa O Boom vai pra lá Pula pra lá Pula pra cá Garaghan tá no chão, galera Derrubaram o Garaghan Brunote, galera Brunote, a TG tá aí O Boom tá tentando fugir A vida muito baixa TG tá na briga também, galera Ó o Luffy ali do outro lado Luffy conseguiu fugir, galera Luffy conseguiu fugir Bora ver aqui Ah, bala acontecendo aqui XD Fofo Fofo com uma eliminação Provavelmente com duas Finalizando aí Tem o Chuma Só o Garaghan que foi Com um chão de base Bora ver que tem um Brunote aqui, galera Brunote com duas eliminações aí Tá o Brunote e o Luffy O Luffy tá desconectado ali na frente, galera O Boom poderia derrubar ele Mas o Boom não viu O Boom não viu Brunote com muito Tomou muito Tá relando seu kit Não conseguiu subir a escada Meu Deus do céu Mas conseguiu relar o kit Tentando fugir Vai pra lá, vai pra cá Tomando muita bala Pessoal na perseguição Na captura Um Parabói ali Brunote Com o Dash Conseguiu Pegar a janela ali, galera Brunote na movimentação insana Tá dando pedido na galera da XD aqui, mano Todo mundo tentando achar ele Olha lá o Rayman, galera O Rayman e o Brunote O Parabói, quer dizer Não conseguiu derrubar o do Brunote Ninguém derrubou o homem Ninguém tá conseguindo Tomando muito dano Eu dar pro seu show Complicou Olha o palitado A palitada A palitada E não deu palitada O Parabói derrubou O Parabói derrubando aí o Brunote, galera O Garaghan já foi resgatado O Manito burro Salvou seu time, galera Salvou seu time Jogando muito O Manito aí Acabou salvando seu time Pessoal jogando muito Tem gente aqui, ó RX RX e IMF E AF Ah, o pessoal da AF Tá vazando Já tá pegando o musão Já vai fazer sua rotação MW aqui Zero eliminações Zero kills Mas Tem o pessoal da TG aqui Provavelmente eles vão pegar a visão ali O Rayman ali embaixo O Rayman não O X TG tá bem separada, galera Tem um Wallace aqui no meio de todos Ó o Clebinho aqui, ó O Wallace tá no meio do pessoal da MW aqui, galera Os três indo pra cima do Wallace Complicou Complicou dano pra cima do TZ Não conseguiu derrubar Tá ruxando Com só besta Com ó, tá aplicando muito dano Mas a vida dele tá muito baixa Complicou Complicou Vai pra lá, vai pra cá Rela kit Mas não tá com a vida cheia O pessoal tá ruxando Não tá deixando o homem jogar Hello kit Mas tá difícil Tá difícil Tá difícil O TZ derrubou o Wallace, galera E finalizou também Não tinha como fazer Mas aí tá chegando o time dele Pessoal, o Niu tá chegando ali De capa 2 De capa 2 Colete 2 Tem o Dragon aqui do outro lado Só tá indo o Niu sozinho, galera O Niu tá indo sozinho Bora ver o que o Niu vai fazer Será que o Niu vai tentar fazer alguma eliminação ali, galera? Eu provavelmente ele tá querendo fazer alguma eliminação Tem a GTMW ali Bora ver o que o Niu vai aprontar aqui Já acharam o Niu Tzinho ruxando pra cima do Niu Olha lá Com a besta Quase tomou Vai puxar o teleport A briga no céu Nos ares Flyshot cantando Tomou uma dana ali Mas não derruba A besta também Nossa, a vida do Niu, mano O Niu tá com a vida muito baixa Complicou Entrou, comprou essa briga, mas Tá dando ruim pra ele E o Rayman derrubando aí o Niu, galera Clebinho derrubando o Niu, quer dizer Rayman derrubou O Rumorou lá do outro lado E chegou o Manito Aqui, ó O Axel aqui na briga também, galera Pessoal aqui Dominando a casa Puxando com o Blade Blade Só que caiu o Edson O Axel derrubando aí na besta Esse M10 no chão E a penada por aqui Indo pra cima do Manito Que já tá no chão E já foi de base, galera Já foi o Panda Era o Panda MW ganhando a trocação, hein, galera Com quantas eliminações? Quatro eliminações Ó o Clebinho na bala aqui Mas já terminou a trocação aqui, galera Já finalizaram aqui Possivelmente era o pessoal da TG E já salvaram aqui, ó Tá salvando aqui, ó Ele tá sempre procurando um respawn pra salvar seu time Estamos aqui na visão do Buu de novo, galera O Buu que salvou seu time É o Buu de novo contra a XD, galera O Buu no Flyshot Tentando fazer aquele Flyshotzinho Mas não conseguiu nada Tá tomando muito dano Olha o Shuma Tomou uma Mas não caiu O Paraboy ali embaixo Complicou Tem dois pra cima dele, galera Dois pra cima dele Vai puxar o Telepote Abriu o Telepote Agora é briga nos aros Quem vai levar essa? Cê tomou muito dano Mas tomou uma Nossa, Paraboy Cê tomou um Flyshot de besta no Manito Não deu CRF já tá ligeiro O Manito ali next Já tá salvando seu time Já Já tá salvando seu time Bora ver onde tá tendo mais focações aqui O pessoal tá ligeiro, galera O pessoal já vai pro respawn, já Tem um Manito aqui Xing Ling Na tela pra vocês Jogando solo aí, galera Xing Ling entrou na sala Vamos ver o que o Xing Ling vai fazer Tem gente perto dele É o Axel, galera O Axel tá bem perto do Xing Ling Axel e Xing Ling Quem vai levar? O Xing Ling tá com palitinho, hein Xing Ling tá com palitinho Penelope chegou também, galera Pessoal Chegou todo mundo em peso Vamos ver o que o Xing Ling vai fazer Tá todo mundo procurando o Xing Ling Ninguém vai achar o Xing Ling Tacaram o gelo pra cima do Xing Ling Rayman Tá cego o Xing Ling Não tem o que fazer Muita bala Tacou muito abaixo Olha o gelo Nossa senhora CM10 Levou o Xing Ling aí, galera Ninguém deixou o homem jogar Tacaram a areia no zóio dele Que ele não enxergou nada Ó o pessoal da XD aqui Vai pegar o item misterioso, galera Vamos pegar a espada Tá bom, Garaghan Pegando a sua espada aí O Wallace Vamos ver o que o Wallace vai pegar, galera O Wallace vai pegar o Dino O T-Rex E tem o Disco Voador ali, galera TG provavelmente tá com dois itens misteriosos, hein TG possivelmente tá com dois itens misteriosos aí Eu falei o quê? Com Disco Voador Ih, Dino não, hein O Clevinho também tá com Disco Voador, galera Clevinho com Disco Voador Olha que Penelope indo pra cima de outro item misterioso aqui Vai bater de frente com quem? Com um MF Ih, o carro empacou da Penelope, galera Ela desempacou E a outra espada, galera A espada negra Só que tem um bonito aqui chegando Que é o Rosug Rosug com Disco Voador aí, ó Tá indo pra cima da Penelope Será que a Penelope vai conseguir pegar a espada? Tá tentando Vai pegar Conseguindo pegar a espada ali Pessoal Tudo indo pra cima da Penelope A Penelope tá ligeira Não pegou a espada, galera A Penelope não pegou a espada Mandando bala pra cima do Marietto A Penelope no chão, galera Black derrubando aí a Penelope Não, a Penelope caiu pro gás, galera A Penelope caiu pro gás E o Black levou a kill ainda, mano Trocação no gás é ruim por causa disso, galera Você não sabe se você vai tá vivo Olha lá o Buu Na tela pra vocês O Fofo indo pra cima do Buu Puxando o Teleporte O Fofo Tomou uma Tomou duas Tomou uma também O Fofo O Buu tá Mandando de volta Mas ninguém acerta ninguém Trocação insana Quem vai levar essa? Só a trocação O Setor tomou mais um dano Fofo O Dano Fofo tá complicado pro Fofo, galera Tá complicado pro Fofo Garangã Chegando ali pra ajudar Auxiliar o Fofo Bora ver o Garangã Aqui na tela, galera Paraboy Tá nadando O Buu O Buu ainda tá vivo, galera O Buu tá respirando por aparelhos ali, galera Olha a vida do Buu, galera Paraboy chegou Deu de frente com o Paraboy Deu aquele pulo do gato Conseguiu escapar Tá junto com o seu time O Crispito caiu, galera Crispito caiu pro Fofo Tem dois da CF no chão Já foi de base o Buu Só tem o Next Ih, que já foi de base também, galera XD levando todo mundo aí XD com 10 eliminações, galera Tem RX chegando aqui na briga De robô, galera Robôzão aí Tacando dano pra cima do Shuma Só que aí de robô de longe Assim não dá muito certo, não O robô tem que ir pra cima E a espada cantando pra cima do robô, galera A espada dá pra lá e pra cá Quem tá de espada? Paraboy Garagã Olha o Fofo mandando bala pra cima do Jips Jipsizinho Tomando bala ali também O Fofo Muita bala O robôzinho ali no cover Olha a Topaz e acerta uma espada Dada no robô, galera Tomando muito dano o robô ali, galera Bora pegar a visão do robô Bora pegar a visão do robô aqui, galera Robôzão tentando Tentando Usar de qualquer jeito Consegui atravessar O homem tá ligeiro Ele quer ir pra cima Ele quer ir pra cima da XD, galera Ele quer ir pra cima da XD Ixi, a Line do Clebinho caiu Que eu nem vi, né A Line do Clebinho caiu, galera O robôzão ainda tá vivo Descendo o robô pra tentar Mandar bala pro pessoal ali Não, a Line do Clebinho tá viva, galera Aqui, a Line do Clebinho tá viva Tem um Axel aqui do outro lado Com o disco Badoo Explodindo, galera Explodindo Tá bem separado aqui A Line da MW Penelope pro lado É o Axel pro outro E a XD ainda tá aqui Trocando bala com o robô, galera Trocando bala com o robô Consegui atravessar os dois, galera Os dois conseguiram atravessar Consegui atravessar Olha o Gypsy caiu pro chão, galera O Parabó acertou Um Headshot ali de besta nele, galera Que isso Essa arma tá muito roubada, galerinha Tá muito roubada Ó o Eros Só sobrou o Eros, galera Complicou pro Eros Tá tentando fugir Pessoal indo pra cima dele Chuma Mandando bala Não acertou nada Acertou uma só Pegou a bolinha o Eros Tá em cima da bolinha Tá complicado A squad todinho da XD Pra cima dele, galera Tá complicado Três eliminações aí O time do Eros Duas só dele Entrando na casinha Tá rushando pra cima do Paragói Puxou a arma Ih, caiu O Paragói derrubando de novo na besta, galera O Paragói O mito Olha aqui MW contra MF AF MW contra AF Olha a espada O Minaschitz Minaschitz aí com a espada Puxou sua Puxou sua QBC Estão de OVNI, galera O pessoal tá de OVNI Vai subir no OVNI Os dois estão de OVNI, mano Olha indo pra cima ali Olha o Penelope tá no chão, galera Derrubaram o Penelope O Rayman também tá no chão Quem derrubou as lendas? O Clebinhoinho pra cima Foi o Black que derrubou a Penelope, galera Black derrubando a Penelope, hein? Com duas eliminações aí O pessoal da MF Olha o Axe aqui, galera O Axe aqui Sozinho Mandando bala pra cima de todo mundo Tomou muito dano Homem tem movimentação Homem é insano Vai puxar o teleporte Dinossauro ali Chegou pra auxiliar, galera CM10 Chegou na hora certa com o Dino Já chegou Baforando um Tem o Neo Só tem o Neo ali, galera O jogo virou O jogo virou CM10 chegou pra virar o jogo Chegou pra virar o game O Neo tá onde? O Neo ainda tá ali, galera Então Puxando pra cima do Neo O que era pra acontecer O feitiço se virou Contra o feiticeiro CM10 levando aí o Neo, galera Levando o Neo aí CM10 Soltou um punzinho ali CM10 E o Clebinho, galera Tem o Clebinho E o Ceifador, galera Clebinho e Ceifador E tem a MF aqui Do outro lado, galera Ah, eles tão vendo a movimentação Eles tão atrás do Clebinho, galera Eles tão na perseguição aqui O negócio é essa briga aí Vai demorar Vai longe Ó o Axel O Axel salvando lá no gás, galera Axel salvando lá no gás Ele tem que atravessar Esse gás aí tá batendo forte já, hein, galera Mas ele vai esperar seus companheiros Vai resgatar pelo menos um ali, galera Alguém vai ter que pegar o Discovador Alguém vai ter que pegar o Discovador Nossa, mano Derrubaram ali, galera Na explosão O Clebinho caiu na explosão, galera Derrubaram Explodiram o Discovador do Clebinho Explodiram o Discovador O pessoal da MF Levou ali o pessoal da MW, galera Explodiram o Discovador ali Levou na explosão Foi todo mundo na explosão Rayman no gás ali Sobrou um Rayman no gás Pra pegar o canhão Tem a MW A line do Aliás, a XD aqui tá bem posicionada Bem centralizada, galera Só tem o Chuma aqui Pegando visão das equipes, né Que já vai, ó Pegar a visão do Wallace O Wallace tá bem ali, ó Vai pegar a visão do Wallace ali no aberto Em cima da bolinha Já vai passar a calma do seu time Ó, já tem o Drizzy Tem o Neal do outro lado Do outro lado Ah, o pessoal tá tudo dentro da casa ali Ó, já pegou a visão do Neal também Drago do outro lado Só pegaram Olha aqui, galera Tem gente chegando aqui A F aqui bem próxima da MW Da XD, quer dizer, né Que apareceu a MW Mas essa line da XD Só tem o Parabói da MW ali Ó, o Rozugi No disco voador ali De Guanlaguena O King lá do outro lado Olha a bala acontecendo aqui O Chuma E já tá finalizando o Dragon O Dragon Já foi de base Tem o TG aqui Tem três da TG agora, galera E o Gás vai bater O Gás vai bater E a galera vai ter que avançar MW bem próxima aqui Ó, o Exo com três eliminações Cinco eliminações Cm10 com três Pernela P com uma Com seu Dino Pessoal tudo Indo pra safe Tem um Black aqui E seu parceiro E seu parceiro O Rozog O Mano O Chips já tá No gás O pessoal tá no gás ali O que aconteceu? Cm10 derrubou na bazuca, galera Cadê o Cm10? Eita, Cm10 Levando na bazuca Levou o Ninho na bazuca O destruador Daí tá pra explodir, galera Tá pra explodir Relando o kit Bora ver o que o Cm10 vai fazer Cm10 tá rotacionando Bora ver a Penelope aqui com o Dino O Exo aqui O pessoal da F lá em cima, galera E o pessoal tá no gás ali Bugado, eu acho, hein, galera Ó, Zug Bora ver o pessoal da XD XD ali mandando bala pra cima da Penelope Paraboy Foi o único eliminado do time da XD aqui Ó, Penelope ali com o Dino, galera Tá complicado esse Dino Se ele enganchar, complicou Cm10 indo ali na direita ali Pode surpreender o pessoal da XD, hein, galera XD garagando lá embaixo Penelope na visão ali O Rayman chegando também Bora pegar a visão do Rayman Com a eliminação O Rayman tá no chão Cm10 com 4 Vai puxar o teleporte Vai fazer play play shot Tá acima do Black O Black tomou um Um TTT ali, galera Mas não caiu Penelope tá viva Só tem Penelope O Xuma aqui Num posicionamento muito bom A vantagem tá pra O pessoal da Da MF, hein, galera MF tá bem posicionada Tá com um cover aqui Dos Beresgui E tem dois no descuador, galera Penelope e Neil, galera Estão no gás os dois, galera Neil, ela é no kitzinho ali Complicou Desceu o Penelope Nossa, explodiu E morreu na explosão E morreu na explosão Os dois morreram na explosão Neil tentou fazer a jogada Mas não deu certo Morreu junto Que que é isso, mano Foi top a jogada Mas não deu certo Não deu certo Essa jogada, galerinha Arthur, vem pra cá Ó o fofo ali, galera Bazucada Mas não acertou Mas assustou A galera tá assustada Espada ali dentro Bazuca Vai cantar? Não, vai cantar Nossa Tomou a espadada Do Garagão CM10 A bazuca Quase derruba, galera Quase derruba De bazuca ali Falei o que? O pessoal da MF aqui, galera Tá num posicionamento Muito bom E tá os quatro vivos ainda Ó o Drizzy Na visão Wallace também Manita ali Não vai sair do descuador Tão cedo Descuador É muito bom Ó o Wallace ali Tem um Drizzy aqui sozinho, galera Os dois podem ir pra cima Do Drizzy se quiser Mas não pode moscar Aqui o Drizzy vai pegar o descuador Quer ver? Vai pegar? Não pegou não Tá mandando bala O Drizzy Drizzy derruba Quase derruba O Drizzy tá no chão, galera Black derrubando o Drizzy Black derrubando o Drizzy Tem um Wallace do outro lado Vamos ver o que o Wallace tá fazendo Mandando bala O Wallace tá tentando devolver Mas tá sozinho o Wallace Tem um Shuma Bem próximo Tem um Mana O Mina Sheets ali também A Mina Sheets Não, tá completa É da A MF A Mina Sheets A Mina Sheets ali Pra cima Todo mundo ira pra cima Do Wallace, galera O Wallace Não tem pra onde correr, galera Não tem pra onde correr, galera Tem XZ do lado O MF do outro Tá complicado O Wallace O Wallace tem que achar um cantinho Ficar quietinho Pra torcer pros dois trocar As duas equipes Tá trocando Vai puxar o teleporte Porque tem gente bem próxima É o Mina Sheets Na espada Nossa Conseguiu na hora certa Bora ver a Mina Sheets A Mina Sheets aqui, galera A Mina Sheets tá procurando O Wallace Não achou, não Olha onde que o Wallace Foi parar Olha o pé de salsicha aí, galera Árvore de salsicha aí, mano Garagã destruiu, né, Clebinho? Olha lá o fofo Tomando muito bala Do Wallace O Wallace pegou um pixel bom Olha o Rozugi ali, galera Olha só Mandando muita bala pro Rozugi Nossa, caiu o Rozugi, galera O Rozugi caiu Tentando finalizar Rozugi não vai deixar tão fácil, não Tentando ganhar tempo ali o Rozugi E XD trocando ali, galera XD contra MF, galera Estamos na visão do Shuma Com duas limbações Garagã com quatro O fofo com cinco Garagã na espadada ali Derruba um Nossa, olha a espadada Cantou pra cima do Black Mina Sheets ali no dash No giro bleed Nossa, derruba mais o outro Que isso, Garagã Joga de menos, lenda Tem quem? Só tem o Wallace, galera O Wallace Ainda tá de pé, galera O Wallace conseguiu ficar vivo No meio dessas duas equipes, galera Jogando muito o Wallace Agora complicou, mano Complicou O pessoal tá forte O da XD Mandando bala pra cima do fofo O fofo com metade de vida A espada cantando pra cima do Wallace E o fofo leva, galera XD ganhando essa salinha, galera Dessa vez não foi MW, não Tem um intruso da MW Mas essa foi da XD Topzera demais XD ganhando terceira e última sala TG em segundo colocado E MF em terceiro colocado, galera Esse é o nosso pódio aí Do Salsage Man Muitas equipes top Braba demais O pessoal joga demais, mano O pessoal joga muito Galera, se tiver curtindo nossa live Deixa aquele like Se inscreve no canal, hein, galerinha Pra não perder nenhuma live De X-treino nossa aí Fechou? TG em terceiro colocado, né, galerinha 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 Obrigado.